Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S22 e vamos ver como você faz para alterar o papel de parede aqui da tela inicial e também da tela de bloqueio. Então para isso, você precisa então ter fotos aqui na sua galeria, pode ser fotos sua, fotos que você tirou com a câmera ou fotos que você baixou através de algum navegador. Aqui no caso eu baixei várias opções de papéis de parede e em seguida, como você faz para colocar este papel? Tem dois passos aqui, você segura aqui na tela, aqui na tela inicial, você pega uma partinha que esteja sem nenhum ícone, você segura aqui, em seguida você clica aqui em papel de parede e estilo. Em seguida, nós temos aqui a opção galeria, se você clicar aqui em galeria, vai ter as suas fotos que você tirou e fotos que você baixou na internet, tá? Então no caso aqui, eu tenho uma foto aqui que eu baixei, por exemplo, clico em concluído e ele vai perguntar para mim se eu quero colocar na tela inicial, tela de bloqueio ou em ambas, tela de bloqueio e inicial. No caso aqui, a tela inicial é quando o aparelho já está desbloqueado, a tela de bloqueio é quando o aparelho ainda não está desbloqueado, ele está ainda pedindo a senha ou a sua digital, tá? Ou em ambas, vou colocar aqui então em ambas, em seguida você clica aqui, definir tela de bloqueio e na inicial, por exemplo, né? Aqui você pode escolher a paleta de cores, ó, observe que vai mudando aqui em cima, ele automaticamente pega as cores do papel, cria alguma opção, você vê aquela que fica mais bonita ou se não, a padrão do sistema. Você clica aqui em aplicar e pronto, ó, o papel de parede já alterou. Você pode também, no caso, clicar aqui na foto que você deseja, você abre a galeria, clica na foto que você desejar, em seguida nesses três pontinhos aqui embaixo, ó, você clica aqui, em seguida definir como papel de parede. Ele vai perguntar então agora se você quer colocar na tela inicial, tela de bloqueio, tela inicial e bloqueio no Always On Display, né? Quando tem o reloginho e também, no caso, no plano de fundo de chamada. Aí você escolhe alguma dessas opções, no caso aqui eu quero colocar como papel de parede, vou clicar aqui em definir novamente, ele vai pedir a paleta de cores, tá? Com as cores novas que ele pegou e, se você não quiser, você deixa aqui no padrão, clica em aplicar e pronto, o papel de parede foi aplicado, tá? No caso também, se você quer, no caso, colocar papéis de parede do sistema, você segura aqui então sobre a tela inicial, clica em papel de parede e estilo e aqui nós temos aqui, ó, papéis, meus papéis de parede. Você clica aqui e esses papéis de parede é os que vêm de fábrica, tá? Então você pode escolher entre essas opções, ó, tem bastante opção bonita. Aí você escolhe um, clica aonde você deseja colocar, se é na tela de bloqueio início ou em ambas. Vou colocar aqui, ó, em ambas e aqui escolher a paleta de cores, aplicar e pronto, ele aplicou o papel de parede, tá? Então é desta forma que você altera o seu papel de parede wallpaper aqui no Samsung Galaxy S22.